Quais homens não podem tomar Tadalafil? Tadalafil virou famoso nos últimos tempos por conta do uso em academias, por conta de músicas. Tadalafil é uma medicação que foi usada por muitos anos para alterações de ereção e mais recentemente também é usada em algumas situações urinárias. Tadalafil é um remédio muito seguro, mas nós sempre recomendamos uma avaliação médica antes de usar, já que alguns homens têm questões cardiológicas, em especial homens com insuficiência cardíaca ou homens que têm alterações nas coronárias, que já usam estentes, já infartaram, esses homens devem tomar cuidado e ter uma liberação cardiológica. Alguns homens podem ter reações também ao Tadalafil, então procure sempre um médico antes de usar.